E aí, pessoas, como é que está? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo em paz? Ó, ciclo 17 da Armada Infinita praticamente chegando ao final. Estamos no episódio 1191 do Pair Rodin, no reino das sombras dos Ius. Esta edição alemã que eu tenho aqui, esta edição bacaninha que eu tenho em mão aqui. A gente já está praticamente faltando oito edições, oito semanas para acabar o ciclo 17 da Armada Infinita. Então não perde amanhã, no seu domingo. Dá uma olhada, dá uma olhada, porque está bem legal. A gente já está sempre fazendo, sempre que eles chegarem ao final. Então já estamos aproximando. Está praticamente dois anos que nós estamos nesse ciclo 17 da Armada Infinita. Então não perde Pair Rodin, 1191, no reino das sombras dos rios. Curt Mar, hein? Curt Mar. Sempre escreve bem, sempre escreve ter esses episódios muito bons, que a gente não perde. Então não deixe de curtir, se inscreva no canal, comente. Amanhã cedinho, hein? Não perde o seu domingo. Amanhã cedinho vai estar o Pair Rodin. Pair Rodin do ciclo 17 da Armada Infinita. Este episódio aqui, tranquilo? Beleza? Vou estar te esperando então lá, hein? Valeu, beleza? Não perde. Valeu. Tchau, tchau, obrigado.